Muito bem, agora vamos para a segunda linha, sinal de igual. Vamos lá, novamente. A nota do primeiro bimestre do Elano, que está na célula B5, mais a nota do segundo bimestre do Elano, que está na célula C5 agora, mais a nota do terceiro bimestre do Elano, que agora está na célula D5, mais a nota da célula aqui, do Elano, que está na célula, a nota do quarto bimestre do Elano, que está na célula E5. Perfeito? O conteúdo de B5 mais o conteúdo de C5 mais o conteúdo de D5 mais o conteúdo de E5. Ou seja, as notas do Elano do primeiro mais a nota do segundo mais a nota do terceiro mais a nota do quarto bimestre. Aí está 24,9. Maravilha, perfeito, show de bola. Se eu clicar aqui, vai mostrar o resultado aqui em cima. Só que é o seguinte, cara, essa professora tem 50 alunos. Ela tem 10 turmas. Imagina o sacrifício dela, desse professor, fazer isso aqui. Lembra do alto fio, gente? É para isso que serve o alto fio. O alto fio não é só para você puxar primeiro bimestre, segundo bimestre, janeiro, fevereiro, não. Olha que maravilha. Eu fiz dois para você aprender, tá? Eu poderia fazer aqui todos eles, ok? Mas, olha, eu venho aqui assim, ó, e clico e arrasto para baixo até a última linha. Ele faz sozinho. Sozinho. Por que isso? Porque existe uma sequência lógica. Depois de B5 vem o quê? Vem B6. Depois de C5 vem C6, D6, E6. Então, ele sabe, olha só, ele troca automaticamente. Vejam lá em cima na barra de fórmulas. Ele sabe, pessoal. Olha que maravilha. Então, aqui eu poderia ter feito só o primeiro, deixa eu apagar aqui. Eu poderia ter feito só o primeiro e depois puxar a alça do alto fio. Aqui está a mágica. E olha que legal agora. Por que é que a gente faz desta forma aqui a fórmula? Porque se agora você precisar trocar... Ah, não, aqui ele veio aqui, chorou, a gente revisou a nota dele e tal, a média, e não é 8. Ok? Sei lá, ele ganhou 3 décimos. É 8,3. Vejam que vai trocar automaticamente aqui, ó. Pum. Pronto. Ganhou mais 3 décimos também no total. Lembra da última aula? Fórmulas sempre atualizadas. Você precisa usar a célula. Não o valor da célula para fazer a fórmula. Ok? Perfeito. Show de bola, né? Então, é assim que você faz uma soma. Só que, pessoal, essa aqui ainda não é a forma correta. Eu mostrei para você entender a lógica aqui. Mas o Excel tem uma função própria para você fazer isso, para você fazer somas, que é uma função chamada soma. Então, vamos lá. Igual. Ok? Aí, eu coloco a palavra soma. Tanto faz se você colocar minúsculas ou só a inicial maiúscula, ou todas em letras maiúsculas, tá? Tanto faz. Então, eu coloco a palavra soma. Eu abro parênteses. Ok? Aí, embaixo, aqui, abaixo, ele já trouxe para mim a fórmula. Ó. Soma, abre parênteses. Número 1, mais número 2, número 3, assim por diante. Perceba que não tenho mais aqui, né? Por que não? Olha só como é que funciona. Olha que barbada, pessoal. Então, igual a soma, abre parênteses. O que é que eu quero somar agora? Eu não quero somar as quatro notas do Augusto? É ou não é verdade? É. Então, eu vou clicar na primeira nota e vou arrastar até a quarta nota, até a última nota dele. Solto. Vejam que ficou assim, ó. B4, que é a primeira nota, dois pontos, E4, que é a última nota. Ué, e onde está a segunda nota e a terceira nota? Vejam esses dois pontos aqui no meio, ó. Esses dois pontinhos aqui, ó. Que ele colocou aqui, significa até. Ou seja, ele vai somar o conteúdo de B4 até o conteúdo de E4. Entendeu? Ele vai somar o conteúdo de B4 até o conteúdo de E4. Então, vejam que barbada. Fecho parênteses e dou enter. Pum, 22. Mas, professor, veio, Cid. Cara, veio o mesmo resultado de antes. Pra que dificultar? Não é dificultar, pessoal. É facilitar a sua vida. Imagina que você tenha que somar aqui, por exemplo, 50 valores. Já imagina? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Assim, não. Você pega, seleciona todos os valores ao mesmo tempo. Como eu fiz aqui. Aqui eram só quatro. Poderiam ser 50 valores. Né? Tá pronto. Veja que barbada. Resultado, 22. Mesma lógica. Posso fazer um por um aqui, de novo, igual a soma, abre parênteses de B5 até E5. Posso. Beleza? Depois. Igual a soma, abre parênteses de B6 até E6. Posso? Posso. Mas, pra que sofrer, gente? Você pode vir aqui assim, ó. A alça do alto fio, puxo para baixo. Melhor ainda, outra dica. Se você tem aqui, por exemplo, uma lista, sei lá, uma lista de preços, uma tabela de uma filial que tenha 500 linhas. Já pensou puxar 500 linhas para baixo? Não. Olha só. Dois cliques consecutivos. De novo. Seleciono o valor que eu quero. Vem aqui no alto fio. Dois cliques. Puxo. Puxou sozinho. Ele entendeu que até aqui, que ele deve fazer, porque até aqui que eu tenho valores, ele fez sozinho. Barbada, né, gente? Isso aí, então, é a nossa função soma para você somar, ok? Na próxima aula continuamos. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.